Curioso 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 Campanha 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 I I I I Unir 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 Conchão 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 Característica 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 Olavo 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 Exatamente 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 Desenhar 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 Coleção 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 Curioso Curioso Campanha Campanha I I Unir Unir Conchão Conchão Característica Característica Alavo Olavo Olavo Exatamente Exatamente Desenhar 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 Coleção 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 Convite 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 Fraco 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 Morte 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 Assustador 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 Multidão 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Passeio 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 Alvorecer 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 Postar 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 Passeio Princesa 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 Convite Convite Fraco Fraco Morte Morte Assustador Assustador Multidão Para trás Para trás Passeio Passeio Alvorecer Alvorecer Postar Postar Princesa Princesa Abanha 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 Engenharia 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 GRUJETA DEFINITIVAMENTE PERIGO 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 NEGLIGÊNCIA 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 GOLF 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 HABILIDADE 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 Palácio Enigma 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 Abelha Abelha Engenharia Engenharia Grujeta Grujeta Definitivamente Definitivamente Perigo Perigo Negligência 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 Golf Golf Habilidade Habilidade Palácio Palácio Enigma 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 Reclamar 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 Jardim da Infância The Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Capacete 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 Levantar 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 Meteor 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 Gravida 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 Amizade 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 Arquiteto 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 Compartilhar Jarro 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 Reclamar Reclamar Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Capacete Capacete Levantar 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 Meteor Metrô Metrô Grávida 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 Amizade 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 Arquiteto 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 Compartilhar 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jarro 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 Do 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 Sexo 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 Tambay Bekotz 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 Poluir-se Referir-se 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 Interruptor 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 Susto 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 Bem-sustido 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 Erros 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 Do Do Sexo Sexo Também 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 Bekotz 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 Poluir-se Poluir-se Referir-se 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 Interruptor 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 Susto 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 Bem-sustido 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 Erros Erros Prisão 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 Afiado 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 Corrida 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 Continente 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 Cidadão 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 Perto 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 Ruse 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 Basketball 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 Drog Drog Eleção 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 Prisão Prisão Afiado Afiado Corrida Corrida Continente Continente Cidadão Cidadão Perto Perto Rude Rude Basquetebol Basquetebol Droga Droga Eleição Eleição Gerente 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 Enterrar 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 Desajo 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 Propósito 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 Marinho Estado 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 Intentar 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 Negativo 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 Solteiro 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 Livro 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 Gerente 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 Enterrar Enterrar Desajo Desajo Propósito 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 Marinho Marinho Estado 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 Intentar 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 Negativo 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 Porto Solteiro 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 Livro 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 Tempestade 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 Transiunte 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 Engenheiro 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 Pelo 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 Advertir 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 Balanço 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 Contiúdo 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 Juntos 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 Para 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 Tempestade Tempestade Transiunte Transiunte Engenheiro Engenheiro Pelo Pelo Advertir Advertir Balanço Balanço Conteúdo Conteúdo Juntos Juntos Parceiro Parceiro Para Para Culpa 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 Destruir-se Ano 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 Tópico 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 Concha 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 Trabalhos 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 Sobre 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 Placa 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 Atraente Atraente Culpa 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 Cantares Cantares Destruir Destruir-se 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 Ano 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 Tópico Tópico Concha Concha Trabalhos Trabalhos Sobre Sobre Placa Placa Atraente Atraente Metade 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 Galão 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 Projeto 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 Folha 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 Partida 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 Reserva 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 não mais não mais não mais não mais ovelha 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 frizz 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 amdrontar 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 metade metade galão galão projecto 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 folha folha partida partida reserva 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 não mais não mais não mais ovelha ovelha frizz 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 amdrontar 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 força força restaurante 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 Solgave 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 Sentar 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 Corrigir 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 Aventura 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 Recibo 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 Amostra 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 Valioso 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 Brilho 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 Força Força Restaurante 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 Solgave 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 Sentar 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 Corrigir 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 Aventura 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 Recibo 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 Amostra Aventura 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 Deslizar Deslizar Dispositivo 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 Vida 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 Parés 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 Explosão 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 Reescrever 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 Pombo 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 Frumiga 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 Guia 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 Trigo 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 Deslizar Deslizar Dispositivo Dispositivo Vida Vida Parece Parece Frumiga 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 Guia Guia Trigo Trigo Trimestre 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 Fábula 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 Assim 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 Cheiro 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 Doença Doença Falha 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 Frumiga You Variante 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 Microfone 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 Crescimento 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 Arma 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 Trimestre Trimestre Fábula Fábula Assim Assim Cheiro Cheiro Doença Doença Falha Falha Variante Variante Microfone Microfone Crescimento 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 Arma 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 A não ser que E A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Genético 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 Herói 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 Condição 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 Profundo 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 Público 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 É CINCO Cabeça É CINCO Cabeça É CINCO Cabeça É CINCO Cabeça Órgão 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 Lobo 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 Mosca 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 A não ser que A não ser que Genético Genético Herói Herói Condição Condição Profundo Profundo Público Público Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Órgão 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 Lobo Lobo Mosca 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 Fada 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 Cooperação 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 Oxigênio 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 Estabelecer 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 Científico 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 Sofra 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 Cheveiro 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 Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz Lembrar Lembrar Fada Fada Até Até Cooperação Cooperação Oxigênio Oxigênio Estabelecer 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 Científico 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 Sofra 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 Cheveiro 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 Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz Salto 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 Sucesso 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 Criança 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 Reunir 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 Completo 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Todos 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 Função 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 Planeta 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 Nomear 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 Salto Salto Sucesso Sucesso Criança Criança Reunir Reunir Completo Completo Ficar de pé Ficar de pé Todos Todos Função 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 Planeta Planeta Nomear Nomear Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Frequência 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 Médico 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 Pequeno 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 Estrondo Esmagas 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 Que 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 Se 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 P P P P Robô 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 Nave espacial Nave espacial Frequência Frequência Médico 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 Pequeno Pequeno Estrondo Estrondo Esmagas Esmagas Que Que Se Pé Pé Robô Robô Piloto 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 Silencioso 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 Falta 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 Libra 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 Visita 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 Vidro 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 bis 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 de 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 maravilha 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 resposta 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 piloto piloto silencioso silencioso falta falta libra libra visita visita vidro vidro bis bis de de c l c c c c c Resposta Resposta Você 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 Sério 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 Luva 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Ordemnaia 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 Lida 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 Diferente 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 Orgulho 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 Posição 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 Borda 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 Você 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 Sério Sério Luva 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Ordemnaia Ordemnaia Lida 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 Borda Borda Polgás 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 Oficina 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 Balão 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 Isto 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 Passatempo 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 Sombrio 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 Consorriu Sombrio Pressa 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 Pastor 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 Relativo 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 Polegar Polgar Oficina Oficina Balão Balão Isto Isto Permanecer Permanecer Passatempo Passatempo Sombrio Sombrio Pressa 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 Pastor Pastor Relativo 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 Molhado 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 Embruso 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 Urama 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 Mundo 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 Arranjo 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 Superfície 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 Morto 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 Favorito 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 Laço 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 Divicar 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 Molhado Molhado Embrulho Embrulho Grama Grama Mundo Mundo Arranjo Arranjo Superfície Superfície Morto Morto Favorito Favorito Laço Laço Divicar 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 Deixei 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 Discordar 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 Traço 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 Selvagem 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 Ruteiro 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 Concentrado 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 Casamento 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 Sangue 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 Do 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 Educado 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 Deixei Deixei Discordar Discordar Traço Traço Selvagem Selvagem Roteiro Roteiro Concentrado Concentrado Casamento Casamento Sangue 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 Dor Dor Educado Educado Tuão 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 Geleia 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 Único 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 Realmente 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 Nós 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 Clima 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 Pronto Quanto 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 Mascarar 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 Lixo 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 Prova 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 Tuão Tuão Geleia Geleia Único Único Realmente Realmente Nós Nós Clima Clima Conto Conto Mascarar Mascarar Lixo 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 Prova Prova Culcar 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 Nuvem 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 Desempenho 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 ayım Massa 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 Experimentar 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 Hora 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 Importam 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 A A A A Piedade 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 Colocar Colocar Nuvem Nuvem Desempenho Desempenho Massa 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 Experimentar 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 Hora 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 Importam 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 A A A Piedade 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 Limites Limites Honestidade 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 Preço 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 Tentativa 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 Transmissão 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 Explorar 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 Precisar 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 Refeição 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 Bastante 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 Louco 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 Eco, 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 honestidade, honestidade, preço, preço, tentativa, tentativa, transmissão, transmissão, explorar, explorar, precisar, refeição, refeição, bastante, bastante, louco, louco, eco, eco, reciclar, 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 helicóptero, 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 calma, 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 parlamento, 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 faculdade, 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 poler, 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 esboço, 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 fabricante, 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 Círculo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Reciclar Reciclar Helicóptero Helicóptero Calma Calma Parlamento Parlamento Faculdade Faculdade Poder Poder Esboço Esboço Fabricante Fabricante Círculo Círculo Um negócio Um negócio Um negócio Plação 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 Suavemente, suavemente, suavemente. Poluição, 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 poluição. Futuro, 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 futuro. Diretor, diretor, diretor. Diretor, frase, frase, frase. Indicar, indicar, indicar. Em direção a energia. 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 Consciente. 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 Plação. Plação. Suavemente. Suavemente. Poluição. Poluição. Futuro. Futuro. Diretor. Diretor. Frase. Frase. Indicar. Indicar. Em direção a. Em direção a. Energia. Energia. Consciente. 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 Vista. 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 Superado. Suparado 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 Rã 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 Torta Turista 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 Braço 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 Agência 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 Contemplar 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 NECESSÁRIO NACIMENTO Nascimento Nascimento Lista Lista Separado Separado Rã Torta Torta Turista Turista Braço Agência Contemplar Contemplar Necessário Necessário Nascimento Nascimento Faço 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 Jardins Lógico 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 Esfarrapado Esfarrapado Nos 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 Osso 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 Pensar 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 Charme 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 Sorriso 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 Câmara 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 Ilha 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 Faço Faço Jardins Lógico Jardins Lógico Esfarrapado Esfarrapado Nós Nós Osso Osso Pensar Pensar Charme Charme Sorriso Sorriso Câmara 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 Ilha 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 Esperança 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 Quer 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 Sensato 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 Expedição 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 Acima 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 Trancar 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 Nenhum 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 O O O O O Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Agora 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 Esperança 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 Expedição Expedição Acima 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 Trancar Trancar Nenhum 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 O O O O Fido do pé Fido do pé Fido do pé Agora 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 Humor 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 Nem, 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 potes, 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 potes. Tela. 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 Resgatar. 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 Confundir 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 Relação 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 Despacho 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 Aceitar 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 Posso 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 Nem Nem Pote Pote Tela Tela Resgatar Resgatar Confundir 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 Relação Relação Despacho Despacho Aceitar 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 Posso Posso Carimbo 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 Cabelo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Qualidade 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 Membro 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 Joelharia 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 Oriental 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 Equipamento 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 Relógio 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 terra, 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 carimbo, carimbo, cabelo, cabelo, meio ambiente, meio ambiente, qualidade, qualidade, membro, membro, joalharia, joalharia, oriental, oriental, equipamento, equipamento, relógio, relógio, terra, terra, grito, 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 em, 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 onça, 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 automóvel, 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 devidamente, 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 golpe, 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 apoio, suporte, apoio, suporte, padronizar, 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 sena, 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 capítulo, 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 cap Onça Automóvel Automóvel Devidamente Devidamente Golpe Golpe Apoio Suporte Apoio Suporte Padronizar Padronizar Cena Cena Capítulo Capítulo Vela 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 Favor 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 Linha 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 Romance Surpreender 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 Topo 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Marizo 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 Prejuizo 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 Avançar 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 Vela Vela Favor Favor Linha Linha Romance 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 Surpreender 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 So Evلام Helo Avançar Avançar Graduado Atenção 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 Evita 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 Flutuador 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 Assistência 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 Representar 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 Quiluroso 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 Pia 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 Respondir 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 Hospedeiro Graduado Graduado Atenção Atenção Evita Evita Flutuador Flutuador Assistência Assistência Representar Representar Caloroso Caloroso Pia Pia Responder Responder Hospedeiro Hospedeiro Poeta 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 Tradicional 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 Mudança 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 Discar 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 Mês 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 Aranha 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 Respirar 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 Rápido 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 Clientes 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 Poeta Poeta Tradicional 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 Mudança 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 Discar Discar Mês 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 Aranha 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 Respirar 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 Rápido Rápido Caverna Caverna Cliente Cliente Opinião 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 Justa 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 Inferior 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 Ferro 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 Lixo 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 Dificuldade 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 Comprimido 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Latido 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 Engraçado 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 Opinião Opinião Justa Justa Inferior Inferior Ferro 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 Lixo 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 Comprimido Comprimido Mais velho Mais velho Mais velho Latido Latido Engraçado 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 Geneticamente 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 Esboço Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Cachorro 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 Presente 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 Tudo 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 Aceita 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 Superação 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 Abuso 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 Miserável 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 Uma 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 Geneticamente Geneticamente Esboço, projeto Esboço, projeto Cachorro 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 Presente 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 Tudo Tudo Aceita 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 Superação 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 Abuso 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 Miserável 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 Uma Marinheiro 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 Mensagem 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 Submarino 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 Imaginação 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 Aldeia 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Macaco 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Roda 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 Arregra 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 Marinheiro Marinheiro Mensagem Mensagem Submarino Submarino Imaginação Imaginação Aldeia Aldeia Céu Lua Céu Lua Céu Lua Macaco Macaco Interpretar Mal Interpretar Mal Roda 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 Regra 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 Obrigado.